Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Amaral, sou aqui do Doutor Concursos e hoje a gente está aqui para conversar com a Viviane Vieira. A Viviane foi nossa aluna aqui no cursinho presencial. Ela passou, hoje é servidora pública aqui no município de São José do Rio Preto, passou muito bem classificada no concurso, e desse passagem, né Viviane? Primeiro concurso. Foi o primeiro concurso dela que ela prestou, e a gente está aqui para poder entender, ela contar para a gente um pouco como foi essa história dela, o que ela fez, como ela estudou, quais foram as dificuldades que você teve. Conta para a gente, Viviane. Então, por ser o primeiro, eu cheguei assim, no reino de medo, né? Porque eram muitas vagas, muita gente procurando, mas numa primeira aula que eu tive, se eu não me engano, acho que foi até com o Fábio, de português, ele falou assim, que a gente precisava determinar. Se você quer, você consegue. Ele falava assim, todo mundo aqui é capaz. Você precisa tirar um tempo, nem que seja um horinho por dia, mas é o que vai fazer a diferença. Eu acho que assim, o conhecimento que os professores tinham, mas o modo como eles passavam aquilo, de, sabe, você está vendo isso por causa disso e foca nisso. Então, eu acho que o preparo dos professores, que foi extremamente importante para eu conseguir atingir isso em tão pouco tempo, né? Viviane, quando você fez o presencial, quando você pegou um curso, não tinha a opção de fazer curso online, nós estrelamos faz duas semanas. Caso tivesse, você teria escolhido o online, ou o presencial e o online para complementar o teu estudo? Você falou que ia assistir algo no YouTube. O presencial, eu acho que é importante, porque tem gente que precisa ali, né? Está acompanhando, ou às vezes até a insegurança pega, e aí o professor está ali junto, mas a parte da distância teria ajudado bastante também. Vocês conheceram a gente aqui, Viviane. Espero que vocês tomem ela como exemplo, para que vocês também consigam passar no concurso. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz, a gente acredita aqui no potencial de todo mundo. Obrigado, viu? Obrigado, Ed.